Ei brother, ouve o meu som porque eu falo a verdade Se o ambiente tá bom agarra cada oportunidade Agarra cada oportunidade Saca fácil com Superbopini Agarra cada oportunidade Saca fácil Saca fácil Saca fácil com Superbopini A vida está cheia de momentos super Aproveita todos Superbopini Inova Ministau Saca todas Beba com moderação